Vamos olhar a placa estranha de novo? Ótimo. Todas as runas estão acesas, os lampejos voltaram pras fontes e a placa tá prendendo eles. A gente conseguiu. Na verdade, eles devem ter se unido. Vamos acabar com ele, vai. Ataque é quando brilhar! Volta! Ataque é? Ataque é? Ataque é? Tem que acabar com aquela asfaltada? Ataque é? Ataque é? Ataque é? Ataque é? Ataque é? Que ta piscina? Ataque é? Ataque é? Ah! Ah! Oogini! Ah! Ah! Ooga! Takam, altëscreen! O que é isso? As fontes! Rápido! Não é tão forte sem as suas fontes, né? Agora a gente deu um jeito nos lampejos Mas não entendi como escaparam e formaram aquela coisa Correntes não são eternas Quem está preso uma hora se liberta De uma forma ou de outra Falou tudo, irmão E aí E aí